Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor. Quando todos os sonhos se tornam pesadelos, e as minhas orações são simples palavras. Peço ajuda que vem, que vem do alto. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Te confiarei, Tu és meu consolo na aflição. Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar, em Ti confiarei, eu confiarei no meu Senhor. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Me guarda, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Me guarda, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Te chamo meu Deus, Senhor, sinto-me fraco, mas sei que Tu sabes, Senhor, que nada de mal me acontecerá. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo, meu Deus Em Te confiarei, eu confiarei Eu confiarei, em Te confiarei Eu confiarei, eu confiarei 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 O que é o que é o que é?